Olá, eu sou a Cíntia Seabra, sou psicóloga especialista em compulsão alimentar e emagrecimento e hoje estou aqui para o quadro A Psicóloga Responde. A pergunta que eu tenho é uma pergunta muito importante para muitas mulheres, especialmente aquelas que estão talvez ali acima dos 45, 50, vamos lá. A pessoa me escreveu assim, Cíntia, eu tenho 57 anos, faço reposição hormonal, pilates e caminhadas. É possível emagrecer mesmo tendo essa idade? Essa é uma dúvida que muitas mulheres nessa faixa etária elas têm. Não é a primeira vez que me perguntam e por ser uma questão de muita relevância, eu fiz questão, né? Por ser uma questão de muita relevância, eu fiz questão de trazer a resposta aqui para vocês. Antes, propriamente, de eu fazer as minhas considerações, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, para você comentá-lo ao final e para você também compartilhá-lo com tantas mulheres que talvez você conheça, que estejam aí acima dos seus 45, 50 anos e tem esse questionamento se é possível eliminar peso ainda que estejamos nessa faixa etária. A primeira coisa que eu quero dizer é a seguinte, sim, é completamente possível qualquer indivíduo emagrecer em qualquer fase da vida. É claro, o que vai contar positivamente para essa mudança, para alcançar o peso desejado, para que você consiga emagrecer é você mudar o seu estilo de vida. Mudar o estilo de vida é qualquer momento, pode ser com 20, com 35, com 50 anos, com 70. Quando a gente faz essas mudanças, né? No jeito que a gente está vivendo, nas nossas escolhas, quando a gente se prioriza, quando a gente se cuida melhor, valoriza uma boa alimentação, qualidade de sono, toma água, faz atividade física, desacelera, tira os pesos da vida, consequentemente o emagrecimento fica mais facilitado. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é tenha coerência e respeito por você. Quando você tem esse respeito por você, você se coloca em primeiro lugar. Tem muitas pessoas que chegam nessa fase da vida, 45, 50, e elas não aprenderam a se priorizar. Elas não se colocaram em primeiro lugar em sua jornada de vida. Então, ainda que você tenha 50, 60 anos, nunca é tarde para você ter essa coerência, para você ter esse respeito por si. Se respeitando mais, se colocando em primeiro lugar, a jornada do emagrecimento vai ficar um pouco mais facilitada. Para você também ter seu emagrecimento mais facilitado, é importante que você busque por ajuda, né? Ajuda, muitas vezes de profissionais especialistas, se você puder fazer uma terapia, se você puder fazer uma atividade física com personal, um acompanhamento numa academia, se você puder passar em consultas, né? Para ver a questão dos hormônios, passar no endócrino, fazer os seus testes, as suas avaliações médicas. É fato que vai colaborar muito positivamente. E conte com pessoas do teu círculo, né? Às vezes com familiares, com amigos, pessoas que te apoiem nessa jornada do emagrecimento. Quando você tem esse apoio, esse acolhimento, essa força de quem está contigo junto, fica mais facilitado. Eu não tenho dúvidas disso. Outra coisa, tenha paciência e perseverança. Se está indo devagar, não quer dizer que é impossível. Eu gosto de dizer que, para emagrecer, a pessoa precisa ter esses dois temperos no processo dela. Paciência e perseverança. Ir devagar não quer dizer que é impossível. Muito pelo contrário. Não desista. E isso não tem idade. E para finalizar, a direção é mais importante que a velocidade. Saiba para onde você está indo. Você quer emagrecer por quê? Quais são os motivos importantes que favorecem que você emagreça? Quanto está custando você pesar exatamente o que você está pesando? O que vai mudar para melhor? O que positivamente vai ficar mais agradável na sua vida? Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Frase de Viktor Frankl. Encontre o seu porquê emagrecer. Essa jornada vai ficar mais gostosa, vai ficar mais leve. Você vai ter mais ânimo, mais motivação. E isso é fundamental em qualquer idade. Espero que eu tenha colaborado com tantas mulheres que ficam aí. Cintia, será que eu consigo emagrecer? Cintia, eu estou nos 50. Cintia, eu já passei dos 50. Toma cuidado. Porque para a gente se cuidar, não tem idade. E você pode perceber que várias considerações que eu fiz aqui, elas não dizem respeito ao ano que você nasceu. A sua data de nascimento. Elas dizem respeito a como você percebe a si mesmo. Como você se cuida, como você interage com as pessoas, mudar o estilo de vida, reaprender sempre a sermos pessoas cada vez melhores, mais adequadas a nós mesmos, é o caminho da plenitude, do equilíbrio, do bem-estar. Então procure ser feliz, respeite você, agrade a si mesmo, tenha mais respeito, mais coerência, mais compreensão por si e vá atrás da sua vida. Tá bom? Se você gostou, comenta, curte, compartilha, assine o canal se não for assinante e conto com você nessa grande corrente do bem. Que a gente possa divulgar esse vídeo para um monte de gente que está aí depois dos 50 anos pensando em jogar a toalha. Bora lá, gente. Ninguém joga a toalha aqui não. Tá bom? Um grande abraço e a gente se vê. Tchau, tchau.